Música Desculpa, é campeão, porra! Ele não vai do que eu fazer Ele não ganha a vida de rei Está na frente que o meu lado defende Ele não está gostando de entender Mas o time do ano Ele está ganhando Ganhamos, porra! Ganhamos, porra! Ganhamos, porra! Mas eu te amo, pai, te amo! Vamos, vamos, vamos! Fleca, 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 fleca Vai! 1, 2 Música 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 Música